Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. O Entre Nós dessa semana temos Tiború com o quadro Tá Na Mídia, contando tudo o que rola no mundo dos artistas. Muita fofoca, cutizinho, querido. E o quadro você decora com Roberta Urquiza, mostrando a transformação do nosso cenário e com a dica de gastar muito pouco. Pois é. Tem também dicas de make com alguns truques incríveis para você realçar ainda mais os seus olhos e sobrancelhas. Que beleza, que beleza, Lilian. Tendências de moda fitness e praia também para o nosso verão que está aí, batendo na porta. Pois é. By Body Plus. E doutor Ricardo Proto, esclarecendo dúvidas sobre mamoplastia de aumento. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Gente, está no ar o Entre Nós de hoje com alegria. A Pigcast está começando a falar aqui, gente. Ai, a parte que eu mais gosto. Com alegria, com muito amor, com muito carinho. Que bom ter você na nossa companhia. Não, não gostei. Achei que estou muito círculo, achou? Não, mas você é círculo 24 horas. Mas você é o próprio palhaço. Adoro. Ai, gente. Gente, estamos começando mais um Entre Nós. Eles já sabem, eles já sabem que eu já falei oito. Eu sei, mas eu estou replicando porque a minha voz tem mais firmeza que a tua. E hoje começando com a paz que a gente mais adora. Está na mídia. Que coisa ridícula é essa. Não, o dele está muito bonito, né? Porque olha o seu. Você não perdeu o cabelo, ele saiu revoltado. Olha o dele. Por exemplo, o Roberto Justus. O que você está falando? Não, não pode, não. É uma coisa assim, meu... Ah, ele é muito montado, aquele cara. Ah, nossa, o Alex Ruivo não é montado. Não sou, eu não sou, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, entendeu? Montado. Tá na mídia, está aqui, inserido nesse programa maravilhoso que é o Entre Nós. E é um prazer receber esse espetacular apresentador. O Ti, manda muito bem, Ti. Estava com saudades já de vir, né? Pois é, não, e mais que isso. Cadê as fofocas? Estava caçando fofoco, estava esperando coisa boa para trazer para nós. Ah, porque o que mais tem é fofoca, meu amigo. Pois é, eu adoro. E abrir o programa Entre Nós, na companhia de Timoro. E a gente já sabendo dos babados e confusões por aí, é uma delícia. Vamos começar quente. Vamos lá, adoro. É, já que faz tempo que eu não venho a este programa, a essa casa, vamos começar falando de casa. Sempre que eu quiser. A casa é sua? Quero ir na casa do Alex tomar uma banha de piscina. Com a cervejinha. Nossa, por favor. Vamos fazer um churrasquinho, vai ser bom, né? Mas a sua não está igual a do Clodovil, não, né? Por quê? Porque eu fiquei sabendo. Exatamente, a casa do Clodovil está uma penumbra. É, a casa dele, que é o xodózinho dele a vida inteira. Depois que o Clodovil morreu, a casa dele ficou abandonada, né? A casa dele de 20 cômodos, quase 4.500 metros quadrados. Nossa, olha as imagens. Olha que casa incrível. Incrível. Você sabe que eu lembro... Foi jogada as traças. É uma pena, porque a casa dele era um espetáculo, é cravada no morro, né? Sim, estava avaliada em um milhão e meio. Não é caro. Mas foi feito o primeiro leilão, ninguém quis. Abaixou para 900 mil, ninguém quis. Agora está avaliado mais ou menos 600 mil. Como assim? Só que a casa está depenada, né? Então quem compra vai ter... Acho que entraram e invadiram a casa, é isso? Não, depois que ele morreu não teve mais manutenção. Ninguém mais entrou, ninguém mais mexeu nada. A casa é uma praia, a casa é uma vida, gente. É, se você não cuidar... É igual o Lilian Galvão, né? Os anos vão passando, se você não der... Anos passando? Se o senhor... Doutor Ricardo Proto não passar por aqui, não é? Eu não sei se eu... Vou falar besteira aqui, não posso. Deus é testemunha que eu estava quieta aí entre eles, né? Vou ter que me pronunciar. Não, melhor não, né, Lilian? E por falar, já que a gente está falando em mudanças, em reformas, o SBT está... Já vou mudar de assunto, hein? Isso, adoro, adoro. A gente vai correr aqui. O SBT está passando por uma reforma aí, de umas reestruturações financeiras e mandando os antigos apresentadores, atores... Aquele que trabalhava nos bastidores, que foi mandado embora, que fez mal repercussão. O Carlinhos Piar. Por que toda essa repercussão? Não, ele foi, na verdade, uma rasteira aí da Mara Maravilha. A gente já conta que foi a Mara Maravilha que deu uma passada. Por quê? E a Maria é toda a gospel, hein? É, toda a gospel sou eu, né? O SBT estava querendo mudar e tirar alguns apresentadores para dar uma economizada. E aí, o que aconteceu? Mara Maravilha já estava recebendo do Fofocalizando, aí ela catou, deu uma ideia no Silvio Santos para manter ela no lugar do Carlinhos, ela ia fazer o programa ali no lugar dele, ia ter mais gasto nenhum, tiravam o Carlinhos e ela recebia o que ela já ganhava. Então, o SBT aproveitou disso e mandou o cara embora. Vaga por um e faz por dois. E quem sofreu também agora foi o Moacir Franco. Porque mandaram o Moacir Franco embora e o que eles explicaram foi, ele já está velho, com 81 anos, não decora mais as falas dele e não rende mais. Não acredito. O que aconteceu? Ele segurou o reggae bastante. Muito. O que aconteceu? O TV Globo aproveitou e vai contratar o Moacir Franco em 2018. Provavelmente ele vai para o Zorra Total em 2018 e vai comandar um programa só dele de auditório no Multishow. Poxa. E dá com 81 anos, não decora? Ele vai bem, ele vai bem, ele vai bem. Ele é um grande apresentador, cantor também, compositor. Mas assim, o que incomodou depois da saída dele foi ele falando que o que ele ganhou todos esses anos era uma mexaria para ele. R$45 mil para ele era dinheiro de pão, era muito pouco. Ah, para mim só os cinco já estava bom. Não, mas você não está entendendo. Ele falou que isso para ele era dinheiro de pão. Era muito pouco. Na realidade, a Japão, hein? O filho do Carlos Alberto de Nóbrega aqui cortou ele. Falou que ele não estava rendendo mais. Então, como tinha que dar nomes para cortar dentro da produção do... Foi ou assim. E tiraram só que provavelmente também vai acabar a Praça é Nossa, né? E Carlos Alberto de Nóbrega está com um pouquinho de medo de rodar. Também já passou por 80. O que já tem dinheiro à vontade. E qual é a próxima? A idade está na televisão, não tem jeito. Pois é. Por falar em televisão, eu acho que os humanos são um problema, né? Porque a gente vê... Apresentador agora tudo está assediando, você sabe, né? Tá. Você viu que está tudo saindo da TV porque está assediando a mulherada. Ah, é isso. Já que você falou isso, vou até dar uma alfinetadinha aqui, aproveitar a oportunidade. A Record fez um corte recentemente, mandou um monte de funcionários ir embora, falando porque eles estavam esquecendo os crachás antes de entrar na portaria. Então mandou quem estava esquecendo o crachá. Só que um dos funcionários fez o que? Mandou um famoso nude para uma das funcionárias e nada foi feito. Vamos rever isso aí também, né? Pois é. Vamos falar agora de animais? Vamos. Vamos falar de animais em televisão. A Discovery, que é uma emissora muito conhecida, ela criou agora um novo canal que já está na Sky e também vai começar na Net, na Claro e na Vivo agora no final do ano. É o Discovery Dog. Vai ser o seu canal para você deixar o seu cachorro assistindo durante o dia inteiro enquanto ele fica sozinho. Não. Exatamente. Por apenas R$19,90 você contrata lá o canal, liga a televisão, deixa o seu cachorrinho ali. Dura aí, Sofia, vocês já tem então a partir de agora o que fazer. Coitado de Deus, acho que está se revirando lá no céu. Ah, tá. Você imagina, você deixa o seu cachorro lá sozinho o dia inteiro e fica estressado. Aí ele pede uma pipoca, ele pede uma pipoca dog, ele senta, uau, 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 uau. Você imagina agora, seu cachorrinho assistindo, o Entre Nossos está na mídia versão animal. Imagina. Nossa, aqui, né? Faz aí, faz aí. Como é que vai ser? Não, agora não pode falar. Ah, tá, desculpa, mas é isso aí. Senão ele vai querer encher a rabinha, não dá certo. Ah, que maravilha. Porque os cachorros são perigos. É final de ano, é Natal, gente. Um atrás do rabinho e do outro é tão bonitinho de ver, gente. Imagina que bandido, se eles dois correndo, um atrás do rabinho e do outro. Você podia trocar as perigos, mas sempre é o mesmo também. Não posso dizer, é minha marca e você adora. Eu adoro avon, gente. É avon puro. Só para finalizar, então, é para deixar o cachorro mais tranquilo, menos estressado, para ele aprender coisas do cotidiano. Então são só cores, estímulos musicais e os cachorrinhos lindos. Aí você vai chegando na sua casa, chegando na sua casa lá, ué, cadê o Uau-Uau? Não, agora ele está assistindo televisão, não pode sair de lá. Daqui a pouco ele vem que lembeu. Agora, disputar o controle com o seu cachorro e o Entre Nós vai ser maravilhoso. Não, vai ser... E qualquer outra fofoca, essa foi boa, gostei dela. Essa vai ficar para a próxima, porque a produção já está lá. A fofoca é que acabou o tempo. Como acabou o tempo, nem começamos ainda. Mas viu, você não tem noção do que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Deixa eu falar, deixa eu ir mistério. Daqui a pouquinho... Olha o chapelinho. Depois do intervalo comercial, Lílian Galvão, Alex Ruivo, com a participação de Ti Moro, vocês verão... Ele não vai estar, mas tudo bem, deixa assim. Vocês virão o novo cenário. Ah, eu quero ver. Programa Entre Nós, a partir do próximo bloco, cenário novo, aqui do Entre Nós, by Roberta Urquiza. Você vai adorar. Bom, o quadro Tá Na Mídia encerra aqui, porque tem muita fofoca pro próximo Tá Na Mídia. O próximo a gente vai arrebentar, porque tem umas aí, ó... Exatamente, exatamente. Graças a Deus o Alex saiu daqui, né? Então eu posso te beijar com amor e carinho, beijo, 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 beijo. Até o próximo Tá Na Mídia. Ele morre de inveja. Pois é, ele foi lá pro cenário novo agora, que ele tem um recadinho pra nós. Olha esse cenário lindo do Tá Na Mídia, responsável. Ah, mas você foi de bom gosto, hein, menina? Gostou? Nossa, maravilhoso, ficou perfeito. Eu quero saber o seguinte, hoje estamos falando de custo baixo aqui. Dá pra fazer uma decoração, ter um cinema na casa com custo diferenciado, mesmo que você não tenha uma sala própria só pra isso? Claro, dá sim. Existem várias poltronas pra cinema, a gente tem que estudar muito a ergonomia e a altura das pessoas perante essa ergonomia. Certo. Pra que não dê dor nas costas, dor de cabeça, enfim. Porque o espaço de cinema é um espaço onde ele vai ficar assistindo vários filmes, não, por exemplo, uma novela, não é como uma sala de TV. Então dá sim. Existem várias poltronas, vários valores. Existem, claro, aquela que tem porta-copos cooler, aquela que tem massagem. É igual o carro, né? A gente tem preço pra todos os rostos e bolsos. Exatamente. Mas a gente consegue fazer aquele clima de cinema numa sala menor. É, eu vi algumas fotos aí, você vê como ela consegue transformar o ambiente. Tem coisa mais prazerosa, umas férias agora alongadas, né? Essa férias linda que nós temos em dezembro, janeiro, você ter seu próprio cinema e curtir. Com os filhos, com os amigos, né? Nossa, é demais. Tá aqui, cinema decor da minha querida Liliana. Parabéns. Obrigada. Olha, gente, ter o ambiente em casa, curtir as suas férias é simplesmente sensacional, né, Lil? Isso. É isso aí, gente. Seja exclusivo, seja diferente, seja cinema decor. Cinema decor. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade, sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Volteu do blog. Coloca o dois. Abre essa câmera. Abre. Olha a surpresa que dissemos. Olha esse... Eu tô hashtag patada. Que competência. Tá muito lindo. Lindo demais. Adorei. O Tiffany sempre é muito bem-vindo. Não, esse azul tifo, né? E aí contrasta muito bem com esse cinza, contrapõe muito bem aqui, né? E isso tudo vai... Roberto Urquiza. Olha lá. Minha amiga, que honra, que honra estar dentro de um cenário elaborado por você. Tô muito orgulhosa. Você é um grande orgulho da TVR. E eu acredito que você aí em casa também não deixe de ter Roberto Urquiza com você neste quadro que se chama Você Decora. E aí? Quanto tempo você fez isso aqui tudo, né? Dois dias. Em dois dias, Roberto? Dois dias e meio período. Só no período da tarde. Primeiro, parabéns, né? Obrigada, obrigada. Você, pelo que eu vi aqui, você reutilizou, reaproveitou bastante coisa do cenário. Como é que a gente pega uma casa, por exemplo? Será uma sala, vamos dizer, um livre, como diz o arquiteto, né? E consegue dar uma repaginada com o que tem, colocando algumas peças só pra contrapor. Na verdade, aqui no nosso cenário, todo mundo acompanhou aí em casa, a gente fez o lustre, que ele saiu por R$120. É a fabricação sua, né? Sim. Ele saiu por quanto, Rô? Desculpe. R$120. R$120 esse lustre. Olha só. É mesmo? Que lindo. Desculpa, mas posso falar? Não dá pra acreditar, né? Não dá pra acreditar. Você conhece alguém que já fez um lustre na casa? Não, não. Desculpe, isso aí não é lustre. É um lustre, né? É um lustre? Você conhece alguém? Eu não conheço. E a partir de agora terão muitas pessoas, Alex, que farão. Porque a R$120,00... E eu me recordo que na matéria foi R$120,00 de materiais. E ainda sobrou materiais. Que foi onde nós enfeitamos a manta. Exatamente. Que está aqui. Colocamos ali. Sim. O resto dos cristais. Ah, eu lembro, foi mesmo, né? Os cristais, cadê? Gente, tudo muito incrível. Essas almofadas, eu ajudei a fazer. Quisemos aqui. No programa foi. E no programa passado, nós colamos aqui... Ai, ele estava... Você estava na praia. Verdade, Alex. Você não participou. Me perdoe. Ah, abusado. Mas eu vi o programa. Eu só não assisti inteiro a matéria. Está vendo só? Essa almofada saiu por R$19,00. R$19,00. Gente, olha o glamour dela. Ela é pronta. Pronta, né? O valor comprando a almofada, comprando o fitilho e fazendo essa almofada maravilhosa. É isso que eu acho legal, Roberta. Que é possível a gente transformar casas, dando uma organizada, que é super importante, sabe disso, né? Mas também criando uma comunicação mais... Que se converse mais. Porque tem gente que é de mau gosto. Como tem pessoas de bom gosto que às vezes não tem a criatividade, né? Como o contraporto do isso? Exatamente isso, Alex. A proposta do Você Decora, o que seria aqui no cenário? Nós poderíamos até ter mudado o cenário gastando dinheiro. Sim. Mas a proposta era não gastar dinheiro. E esse é o propósito do quadro, né, Roberta? Por quê? Porque não precisa ter dinheiro, tem que ter bom gosto. Informação e bom gosto, né? Exatamente isso. E o que nós fizemos aqui? Eu vou falar os valores. Eu não sei o valor total, mas eu vou falar os valores que eu gastei, que nós gastamos aqui pra montar o cenário. Essa manta, por exemplo, nós pagamos R$29,00. Sim. E deu o efeito. Ah, você colocou aqui o cristal nela. Sim. Os cristais que sobraram aqui do lustre. Tá vendo? Aí nós colocamos aí. Esse tapete, Roberta? Esse tapete nós ganhamos, uma parceria que nós fizemos com o Sol Nascente. Sim, pode fazer o Sol Nascente. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, um beijo pra todo mundo aí do Sol Nascente. Que na verdade o que nós combinamos aqui? O azul Tiffany com o preto, branco. E a gente pode jogar várias cores. A gente tá usando cores de Natal. Eu tô apaixonada. Essa tintura também foi você que fez? Eu mesma pintei. Você mesmo. Ou seja, você aí de casa pode fazer um trabalho de pintura. O que é isso aqui? É... Nós já tínhamos essa... É uma parede de gesso, né? Essa parede de gesso 3D. Eu paguei R$68,00 a tinta. Sobrou mais da metade da lata. Gente, dá uma olhada neste quadro. Eu tô doida pra falar nele também. Agora, este quadro... Fazer um reilhão, fazer um leção. Eu começo com R$1.500,00 de lance. Você começa com R$1.500,00? E você? Eu acho que merece R$5.000,00. R$5.000,00? Sim. Vendido pra você por R$5.000,00. Eu sabia que você não ia ter dinheiro pra pagar. Pode fazer um check-up com a Roberta aí. Mas este quadro é uma obra by Roberto Giza. Fui eu que pintei. Para, meu Deus. Ô, Roberta, dá pra fazer um quadro assim meio que... Porque aí foi um brief da Carol pra você, a diretora do programa. Sim. Mas aí você consegue fazer também? Ou só compra o que você já criou? Me explique de novo. Ah, aqui fica legal um quadro assim. Pode ser. Ela elabora o quadro. Você consegue elaborar pra pessoa? Consigo. Eu não faço cópia de nada. Sim. Eu faço personalizado e exclusivo pro ambiente. Ah, dá pra fazer então. Ela personaliza pro ambiente. Adorei isso. Então o que acontece? Se vocês olharem, e a ideia também, se você olhar o cenário num todo, é que ficasse parecendo que a gente estivesse na nossa casa. Sim. Roberta, eu tô apaixonada por esse trabalho. E o que é legal é que você veio com preto, branco, azul, Tiffany. A base aqui é preto, branco e azul, Tiffany. Essa é a base. E mesmo assim, o verde que é uma coisa difícil de você inserir num azul, colocar verde. Veja como ficou bonito. Lindo. E você brincou com os dourados, o vermelho do Natal, não é? Se você der uma olhada geral, a gente tem uma mesa de madeira. Sim. Que a gente pode trocar a qualquer momento. O cenário, a partir de agora, vai ser mudado a cada seis meses. Ai, mega apaixonada. Adoro isso. Adoro casa nova. Então, a gente ia mudar em janeiro, mas a gente já queria pro Natal tudo novo. Esse sofá, ele estava aqui, não sei se vocês lembram aí em casa. Nós mudamos só a posição. E jogou a manta. Jogamos a manta, as almofadas. Essa poltrona estava num cantinho aqui do nosso cenário. Nós colocamos aqui, não gastamos nada. Ou seja, na realidade, Alex, um remanejo de coisas, uma manta, uma nova almofada, um quadro e uma cor em uma das paredes, dá um up gritante, fica apaixonante. E a gente vai ensinar as pessoas em casa, vai passar os takes, mostrando, eu pintando a parede, cortando a franja, a gente mudando tudo. Ah, pintou. Pintei. Ela é muito competente. Você bate o martelo também? Também. Ela é muito competente. Só que assim, tem coisas que eu não sei fazer, mas tem coisas que eu sei fazer. Mas sempre tem amigos pra te ajudar a cortar, a tudo mais. Parabéns pela ideia, super criativo. E assim, fazer com dinheiro é fácil, né? Como fala assim, tomar vinho bom com 500 reais é fácil. Eu quero ver tomar vinho bom com 50 reais. Eu concordo com você. Então a gente tem que ter conhecimento, informação e é isso que faz com que você possa ter na sua casa uma decoração melhorada, dar um up na casa e quem sabe então paga uma consultoria. Ela entende bem de atender com preço bacana as pessoas e pode decorar o teu lar aí, dando uma informação pra uma consultoria pra você poder fazer. E com certeza, gente. É exatamente o que o Alex falou, tá? Ela vem pra atender a todas as classes, a todos nós e fazer aquela mudança na tua casa aí, juntinho com você. Roberta, e tem mais mudanças ainda pra vir aqui no cenário, não é? Exatamente isso, Lilian. E o nosso bloco aqui do Você Decora é ensinar o pessoal em casa fazer as mudanças sem gastar quase nada. Ai, tá vendo só, gente? Roberta, muito obrigada. Amo quando você tá aqui porque eu sei que mudanças virão. Um beijo, minha querida. Obrigada por estar aqui conosco hoje, amanhã, depois de estar sempre aqui com a gente, né? Tá vendo, minha gente? É isso aí, é mudança, inovação, gastando pouquinho. E agora, falando em decoração, festa e tal, o recado vem de Alex. A gente fala de cenário e fala também de festa, porque tudo é uma celebração. E a Cris Celebrar é especializada em casamentos, oferece o que é de melhor e mais sofisticado em serviço de wedding planner. Wedding planner é super importante pra planejar o casamento, né? Proporcionando aos noivos toda a segurança que precisa para encontrar a felicidade. Com serviço de consultoria, planejamento de outros eventos também, execução, locação e decoração com vasto acervo próprio. Isso é muito importante, hein? A Cris Celebrar realiza um trabalho personalizado com uma equipe de profissionais qualificada encarregada de fornecer serviços de decoração, produção do ambiente, no dia do casamento, locação, cenário, entre outros serviços. Deixe a Cris Celebrar eventos e decoração, viver o seu sonho e torná-lo a mais linda e emocionante realidade. E minha linda, minha linda Lilian Galvão, será que é pelos olhos o grande destaque, o diferencial pra deixar uma mulher realmente bonita com a maquiagem? Pois é, Alex. Pra ir numa festa maravilhosa como essa da Cris Celebrar, né? Os olhos, eles têm que estarem, assim, destacados, bonitos, que é o clímax da coisa, da maquiagem, são os olhos. É ou não é, Jéssica Munhoz? Com certeza, olá. A nossa maquiadora oficial TVR. E hoje, Alex, olha só, hoje ela vai fazer aqui um olho, né? Aquele olho tchan, assim, que vai fazer aquele olho que as artistas olham e falam, meu Deus, é esse olho que eu quero. E você vai fazer também sobrancelha, não é isso, Jéssica? Nesse caso aí da morena que você tá fazendo, o que você tá usando? O que você vai falar pra gente no caso desses olhos? O segredo dessa sobrancelha. A sobrancelha dela já é bem corrigidinha, a sobrancelha dela já é bem cheinha, então a gente só tá fazendo a correção. A gente só tá fazendo o preenchimento daquelas pequenas falhinhas. Quando uma pessoa tem a sobrancelha muito falhada ou com muita falta de pelo, aí a gente tem que fazer o design inteiro na sombra. Mas como dela não tem, a gente só tá fazendo o preenchimento das falhinhas. E o que é bacana é que você tá fazendo com sombra, né? Com sombra, exatamente. Que é o pozinho, é o pozinho, gente. E marrom, por mais que o cabelo dela seja escuro, a tonalidade da sobrancelha nunca vai ser preto. Sempre vai ser um marronzinho, pra não ficar muito cheguei na sobrancelha. Muito carregado, né? Isso, exatamente. Porque tem quem gosta de pintar a sobrancelha com o negro, mas com o marrom fica muito mais natural. Fica mais sofisticado. Geralmente, eu começo pela sobrancelha e pós o olho e pós a pele. Porém, aqui na televisão, pra ficar mais bonito, um ar mais bonito, a gente fez primeiro a pele, agora a gente vai fazer uma esfumadinha, tá bom? Esse é o tamanho do pincel próprio pra fazer a esfumadinha do olho. Ele é o pincel que ele passa o côncavo, olha. O côncavo está aqui, ó. O côncavo é essa linha que a gente tem. Tá vendo? Ele passa o côncavo, então ele vai me dar um poder de esfumado maior. Tá vendo? Ele vai pegar todo o olho. Vai ficar aquele esfumado, um degradê mais bonito, mais fácil na hora de fazer a maquiagem. Que bacana! Manda a bala, que esse eu quero ver. E a modelo também ajuda, né, Alex? O que a gente vai fazer? Pois é. Olha isso. Agora, com o mesmo pincel, eu vou demarcar o côncavo dela. Vou dar uma profundidade no olhar dela. Ó, pega o marrom um pouquinho mais escuro da paleta. Sem chegar no canto interno, olha. Só na pontinha, né? Que glamour, gente. Só pra dar um toquezinho mais sofisticado, olha. Ai, eu aprendi a fazer isso, gente. Tô mega feliz. Olha, só um pouquinho. Pra demarcar um pouco o côncavo dela e dar uma profundidade. Olha, já dá uma mudança incrível numa leve pinceladinha que você deu. Exatamente. E tudo com o mesmo pincel. Não há necessidade de ter vários pincéis pra fazer uma make boa. Um só pincel, dois no máximo. Basta você ir trabalhando, limpando ele. Exatamente. Ah, isso é legal. Então, não tem muita confusão, né? Agora, no comecinho, eu vou pegar o branco e vou dar uma iluminada no começo dos olhos dela. Mesclando a cor marrom. Vocês estão vendo isso? Olha bem. Que lindo. Já deu outra cara de novo. Cada passadinha que ela dá é uma mudança. Você viu, Alex? É uma mudança incrível. Agora, pra delinear, a gente tem três opções. A gente tem o delineador em gel, o líquido e em caneta. Pra quem é iniciante, Lilia, é interessante começar com caneta. É mais fácil de conseguir fazer sem o borro. Tá bom? Porque tem, geralmente, quem tem muita dificuldade de delinear é o borrado, né? Então, ó, essa pontinha dessa caneta também é própria pra delinear, principalmente o famoso gatinho. É ótimo. Ah, esse gatinho é danado pra achar. Já tem a pontinha certa. Vamos lá. Pra começar o delineado, gente, não pode ter medo, tá? O grande medo é esse de fazer e errar. É só passar uma linha reta. Imagina uma linha reta nos seus olhos. Então, você vai pegar do comecinho dos olhos, ó, e descer reto até... Sem medo. Até o final. Sem medo. Sem medo. Passar sombra abaixo da linha d'água é uma coisa muito legal também. Dá um olhar bem bacana. Sem contar que abre os olhos, tá? O branco dentro da linha d'água, ele dá maior visibilidade nos olhos. Ele aumenta o olhar. Então, se você tem os olhos grandes, essa é uma dica. Você consegue diminuir passando lápis de olho dentro da linha d'água. Se os seus olhos são pequenos, você passa ou lápis branco ou corretivo. Que olho maravilhoso, Jéssica. Simples, rápido. Não usas trás você fez esse olho. Olha a diferença, é gritante. Entre um olho e outro. Um delineado e um rímel faz toda a diferença. Olha lá pro Alex, pra ele babar e querer igual. Olha isso, Alex. É gritante, não é a diferença? Gente, make é tudo. Deixa eu ver. Olha. Parabéns, Jéssica. Obrigada. E é uma make que eu posso usar dia ou noite. Dia ou noite, super rápido. Não tem muita, Jéssica, assim, parece que tá colocando outro olho na pessoa. Não parece que tá? É tudo um truquezinho que toda mulher aí tem que aprender. Pois é. Agora eu vou finalizar o outro, então, e a gente já volta pra mostrar o resultado. Um abraço. É isso aí, como vocês estão vendo agora, o programa Entre Nós, toda a TVR, né? Tem Jéssica Munhoz, a nossa maquiadora oficial aqui e vai estar sempre conosco trazendo dicas. Quer mais dicas? Quer saber outros detalhes de make que tem um monte de coisa? Só perguntar. Pergunta que a Jéssica vai estar aqui explicando, ensinando tudo e mostrando as tendências e inovações aí de todas as estações. Não é isso, Jéssica? Com certeza. Obrigada, querida, mais uma vez. Imagina, o primeiro é meu. Patrícia é a nossa modelo, obrigada, tá linda. E agora, gente, nós vamos para um breve comercialzinho aí que eu vou aproveitar para retocar a minha make. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Vem chegando o verão. Eu acho que já estamos no verão. Não, o verão é 23 de dezembro. Será? É, verão é que nós moramos num país tropical. Você acha que todo dia é verão, né? Então, quando chega na primavera, já está verão. Já é um verãozaço. Gente, que delícia, né? Dezembrão, férias. O verão, o inverno nosso é verão para o Europeu. É, não é? Então, nós vivemos num país quente. Graças a Deus. E isso é bom porque quando você compra, por exemplo, uma roupa moda praia, dá para você usar o ano inteiro. É, porque agora você está sabendo, né? Que tem todo esse negócio aí. Você compra uma roupa bonita, moda praia, moda praia. Dá para usar durante moda shopping, moda pra na rua. Até moda fitness tem. Agora, aonde você encontra isso especialmente preparado com as tendências, cores, inovações, modelos? Especialmente para você aqui na cidade? Hã? Aonde? Body Plus. E o Felipe, minha gente, é o gerente Body Plus da Body Plus Iguatemi, não é isso? Esplanada Iguatemi, não é? Isso. Agora o shopping chama Iguatemi Esplanada, mas nós estamos lá desde a época do Esplanada, da fundação Esplanada. Era Body Ensure. Body for Sure. Body for Sure. É, Alex, que zoivo. Ai, gente, eu não acredito que eu sou mais jovem que vocês dois. Alex, que zoivo, Alex, que zoivo, sabe que tudo não vai contar. Sei tudo da Body for Sure. Eu sei o que eu posso com isso, Felipe. Tudo bem com você, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado. É um prazer estar com vocês. A Body Plus veio hoje pra acabar com a raça da gente aqui. Muita, muita beleza aqui dentro. Oi, Alex. Muita mulher bonita, com roupa bonita, né? Pois é, alta moda. O que é crópedes? Crópedes que fala? Crópedes. O que é isso? Vai lá, fala essa linguagem crópedes aí. O que é crópede? Crópede é como se fosse um top, né? Que é usado muito hoje. O pessoal quer esconder um pouquinho mais. Sim. Tá? Então, o que tá acontecendo? Eles estão mudando um pouquinho aquela coisa só de um biquíni, que era só o pequenininho, aquela coisa. Então, com as inovações, veio o crópede. Sim. Que é uma peça que tem umas tiras diferenciadas. Felipe, eu... Tem mais pano no negócio. Tem mais pano. Eu tô notando exatamente isso. Essa modelo lindíssima que tá aí, gente, que cintura é essa. Vou ter um colapso aqui, mas tudo bem. Daqui a pouco eu corto os pulsos e passa. Isso aí é um modelo de biquíni incrível, né? E esse modelo é o que podemos chamar, como o Alex disse, um modelo crópede, né? Exato. E o que é bacana do crópede, me corrija se eu estiver errado, que o crópede ele fica bem em vários formatos de corpo, né? Porque você pode puxar ele mais pra cima, mais pra baixo. É isso ou eu tô enganada? Não, tá certo. Por exemplo, este modelo aqui, se a pessoa tiver um pouco mais de busto, ela vai ajustar. Mais ou menos. Ela pode subir, por exemplo, a lateral, vai ficar um pouquinho mais junto. Então, quer dizer, não vai ter aquelas marquinhas, aquelas dobras, que tem gente que não gosta. É dessa que eu tô falando, eu tenho muita. Essa próxima modelo que nós estamos entrando agora aí, está usando aí um... Olha, ela está com uma saída, tá? Da Lene. O que eu trouxe pra mostrar pra vocês o quê? Que tem o nude, que é uma tendência também de cores, tá? Sim. Então, essa está focando um pouquinho nesses tons, tá? É um tecido leve também. É isso que eu estava olhando, esse tecido, que delícia. Lembra uma seda? É um conjunto com biquíni? Exato. Ela tem um maiô, ela está com um maiô também. Tá, o maiô seria jogo, né? É jogo! Que incrível! Esse maiô, por exemplo, pode ser usado pra quem? Pra aqueles que querem ser um pouco mais reservados. Sim, correto. Porque ele é um pouco mais fechadinho, tá? Então, é usado pra... A gente tem que falar de todos os corpos. Todo mundo vai pra praia. Exatamente, todo mundo. E todo mundo tem que se sentir bem na praia. Exato. Porque voltou com tudo o maiô, né, Felipe? Voltou com tudo. Tanto que, como eu disse, pra todas as idades, ele está comportando bem. E esse, especialmente, é pra aquele que quer ser mais reservado. Então, esse tem um trabalho. Temos a outra modelo também ali. E o que nós estamos mostrando aí agora, também seria uma saída de praia? É uma saída de praia. É um biquíni, né? Esse lembra um macaquinho, tá vendo? Um macaquinho, o biquíni está embaixo. Isso aí dá pra usar, né, Líria? Dá pra usar até pra ir no shopping, não dá? Facilmente, imagina! Ela está mostrando que o biquíni está ali embaixo, não é isso? Sim. O biquíni também é a mesma estampa. Sim. Muito bonito. Que marca esse biquíni aí. Esse é da linha da Companhia Marítima. Companhia Marítima. E aí ela coloca esse macaquinho que é uma saída de praia, mas que gente, juro por Deus. Mas é da Marítima também. Também, o conjunto Marítima. Esse macaquinho, eu coloco uma sandália de salto alto, eu vou a um churrasco, um encontro com os amigos, não é? O legal dessas marcas, você tem um... Ela tem um valor agregado um pouco maior do que marcas populares, mas evidentemente também que dá um charme, uma elegância e uma durabilidade na roupa, né, na peça. Ah, eles têm... A gente fala, é custo-benefício. É. Porque são todas estampas também pensadas, todas estampas pesquisadas. Então, e outra, a hora que a pessoa chega lá e prova este biquíni, este, uma saída dessa, já muda totalmente a opinião daquilo. O valor vale. Nossa, tá muito lindo, gente, tá muito lindo. Você sabe que a Body Plus tem uma força muito grande na parte de biquínis, porém, o grande diferencial e a grande fama, ela começou mesmo com as roupas de ginástica. Exatamente. Nós temos aí, entrando aí esse modelo, vocês trabalham todo ano, vem coisa nova? Vai parecer o que dá, que roupa de ginástica tem que ser tudo igual sempre, né? Não tem nada a ver. A Body Plus prova que não. Não é verdade? Foi esse o tempo que a gente tá mostrando o feminino aqui, mas o masculino, principalmente, que também tem mudado. Sim. Antigamente o pessoal pegava aquela camiseta de vereador. Não, é verdade. Acaba no máximo, a gola e a manga. Ia treinar. E ia pra academia. Hoje em dia, hoje em dia não. Hoje a pessoa vai mais feliz ainda, não é? É que hoje em dia tem todo um estudo em cima das peças também pra gente... Hoje eu fui fazer ginástica com uma camiseta de, acho que uns 5, 6 anos que a graça me deu, da Body Plus, até hoje eu tenho. Porque é uma roupa que não acaba da Body Plus. Eu falo isso por ser... Qualidade, gente. Qualidade. Vale, viu? Muito bonito. O que você tá usando aí esse macacão? Conta um pouco pra gente. Isso é uma tendência? O que é isso? Exato. Esse é o macacão. O tecido dele é o... O Toronto, tá? Ele tem um design, se você olhar, dependendo do ponto de vista, você consegue ver ele até em 3D. É isso que eu tava observando aqui nesse minuto. Tridimensional. Exato. E o que acontece? Quando você mexe com a visão, você começa a disfarçar as falhas. Ah, que bacana. Entendeu? Você olha pra roupa e não olha pro corpo, né? Que bacana. Então, todos aqueles defeitinhos que às vezes as mulheres querem esconder e tal, colocou um macacão assim, um tecido diferente, pronto. E aí a gente linkando um pouquinho da praia com isso, ó, este é um cropped, tá? Sim. Da moda praia. Sim. Que ela vai tá usando na academia. Com certeza. Gente, então esse cropped já é moda praia também. Esse é moda praia. Ela pode colocar o biquíni na parte de baixo. Tô apaixonada. Dá pra correr, dá pra fazer um monte de coisa, tá vendo? Exato. E esse mesmo cropped, Felipe, o que eu faria? Ah, meu Deus do céu. Ela só vai com roupa de praia e de academia dia a dia agora. Lindamente. Gente, é muito bom. Imagina só esse cropped, uma bela calça no bocassino. E essa roupa também não se usa só na academia, né? Em Sorocaba, principalmente, as pessoas... A mulherada tem o hábito de sair na rua de gináspia. Linda. Fazer serviço de casa, levar a filha na escola. Gente, esse modelinho tá incrível. Aliás, qual que não tá, né, Alex? Mas o que acontece é que você gosta mais desse modelo e você dá um destaque pra ele. Eu, por exemplo, achei esse modelo incrível também. Ah, eu te acertei. É mais forte do que ele, não tem o que dizer. O que? Não, o modelo quer dizer é a modelo, tá? Ah, tá, eu tô falando o modelo a roupa, Alex. Tô brincando. Alex, é um short saia isso aí, né, Felipe? Exato. Olha que conforto, tá? Muito confortável. É um short saia, então você pode malhar sossegado, pode caminhar. Dá uma segurança um pouco maior. Incrível. Dá, assim, uma elegância por causa da saia, tá? E a segurança por causa dos shortinhos por baixo. Olha as tiras das costas, que lindo. Olha o detalhe desse cropped. Lindo, gente. Quem que não vai arrasar na academia, ou mesmo, por exemplo, numa pista de caminhada. Exatamente. Tá, fazendo uma corrida. A calça branca é só pra mulher abusada. Não, Alex, fala. Tem que ser muito abusada pra usar uma calça branca. É, essa aí, ela é magrinha, né? Gente, não, mas aí que vem o detalhe, tá? Agora conta aquela coisa deliciosa que só a Body Plus tem com seus modelos, que ela não vai marcar, porque o tecido é trabalhado pra isso, não é isso, Felipe? Exatamente. Explica pra gente. Então, tem toda a tecnologia, tá? Todos os tecidos nossos, eles têm o design pra, assim, disfarçar as imperfeições. Sim. E também de secagem rápida, né? Porque todo o tecido pra atividade física tem que ser isso. Exato. Ela tá aqui com o Body, tá? Que pode ser usado também pra prática de balé fitness que tem hoje em dia, que também é forte, tá? Ele dá uma segurança, por exemplo, aquela coisa de você dar uma abaixadinha, ele vai tampar toda a parte de trás e o detalhe das tiras também, nas costas, ó. Que dá um design todo diferente, né? Belíssimo, Felipe, eu tô apaixonada por todos os modelos. Ah, então, né, Alex? Poxa vida, eu tô apaixonada por todos. É tudo Body Plus, ó? Todos os nossos. Todas as nossas peças, todas as confecções. Coluiu muito, hein? Só o cropped, daquela que tá no Laranja Neon, que a gente tinha falado, que é da Live. O resto são todas as nossas marcas. Toda a confecção própria. E as modelos são da onde? Da Mega. Isso. Parabéns, parabéns. Não sei pra quem que eu dou parabéns, priminha. Se é pra Body Plus, se é pro Felipe, se é pra Mega. Gente, isso é muita coisa linda, né? Parabéns pra TVR que abre as fotos aqui pra mostrar isso. Vendo tudo isso, querido, é sempre uma honra tê-lo conosco. Que ótimo. De Arcádia. De Arcádia. Grátis. Prego. Como eu estava dizendo, querido, é sempre um prazer, uma honra tê-los aqui conosco. Um beijo na Patrícia. Em todos da Body Plus. E agora, gente, vendo tudo isso, essas delícias, não é? De roupa, modelitos e tal. Vamos aproveitar e vamos malhar com as Adrianas? Aí vai, Adriana. Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre fortalecimento de joelhos. Pra você, sabe que tem aquela dorzinha no joelho quando desce uma escada ou quando faz um agachamento? Então, mas antes, não esqueçam da liberação do seu médico para praticar. Vem com a gente. Para esse primeiro exercício, nós faremos o pisar na garrafinha à frente. Vamos lá, Adri? É um exercício que parece ser simples, mas ele envolve toda a musculatura, isola toda a musculatura do seu joelho, tá? É muito importante para a reabilitação de joelhos. Vamos lá, Adri? Isso, o movimento é curto mesmo, exige um pouco de equilíbrio. Muito bem. Vai flexionar a perna de trás e estender a da frente. Isso, com o movimento curto. A amplitude é curta, tá bom? Para esse exercício, nós faremos três séries e dez repetições de 20 segundos de intervalo para cada lado. Nosso segundo exercício será cadeirinha na parede. Então, a gente vai precisar de uma parede. Ela vai encostar. Encostar o corpo todo na parede. Fique bem retinha. Encosta a lombar. Coloca as mãos na parede. E a força vai estar na coxa. Tenta não segurar, não colocar a mão na coxa. Faça bastante força na sua coxa. Então, o exercício é de coxa, posterior de coxa. Fortalecendo aqui essa região que fica anterior ao joelho. Esse exercício a gente fará. Nós faremos 30 segundos sem parar. Vai ficar lá até começar a fibrilar aí o seu músculo. Para esse terceiro exercício, nós faremos pisar a garrafinha na lateral, tá? Lembrando que a aula de hoje é inteira para fortalecimento de joelhos, tá bom? Vamos lá, Adri? Isso. O movimento, ele é curto. Trabalhando a região do colo e um pouco de abdutor, tá? Mas, principalmente, envolvendo o seu joelho. A gente vai fazer o movimento, flexionando a perna de base e mantendo o equilíbrio estendida a perna lateral. Ok? Nós faremos esse exercício 3 séries de 10 repetições com 20 segundos intervalos. O nosso quarto exercício será agachamento isométrico com abdução. Então, vamos lá. Vamos agachar paradinha no movimento isométrico e vamos jogar as pernas para a lateral. Pisa na lateral e volta. Pisa na lateral e volta. Esse exercício, ele vai trabalhar tanto as suas coxas como a lateral da coxa, que é super importante que o seu joelho está forte. Esse exercício, faremos 3 séries de 10 repetições com 20 segundos de intervalo. A aula de hoje é segura e eficiente para prevenir lesões no joelho. E para você que já tem uma lesão, melhorar sua qualidade de vida. E se você perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até! Pois é, minha gente. É make para o rosto, é make para o corpo, é moda praia, é malhação. Agora, maquiagem para as pernas. Você já ouviu falar? Pois é, ela existe mesmo. Na Samy Cosmetics, tem a make para suas pernas ficarem incríveis. Quem disse que maquiagem é só para o rosto, não é não? Na Samy, você encontra maquiagem para as pernas, é isso mesmo. Suas pernas lindas para o verão e sem nenhuma imperfeição. Estamos falando do spray make-niss. Cobre os vasinhos e imperfeições, inclusive celulites. Não mancha. A prova d'água. Resistente, minha gente. Ele é muito resistente na pele. Contém fio de nylon 12. Textura similar é uma meia calça. Você passa esse spray e, juro, você vai ter impressão e todos ao seu redor que você está de meia calça. Cobertura uniforme, disponível em três tons de pele. Preço especial de Natal. Só aonde? Na Samy Cosmetics. Além de você receber aquele atendimento mais que especial e personalizado. Bom, meninas, agora a gente vai para um breve intervalo e não saia daí. No próximo bloco, uma entrevista deliciosa com o doutor Ricardo Proto, falando de mamoplastia, aumento de mama. Olha, para tirar toda a curiosidade. Só que é no cenário antigo, não se assuste. É no cenário antigo, porque agenda lotada, doutor Ricardo Proto tem. Então, é uma gravação no cenário antigo. Mas a matéria está incrível, não saia daí. A Luminária Proto Por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Voltamos, querida. Pois é. Com a sua pele lindíssima. Muito obrigada. Você está gostando? Está um veludo isso, hein? Obrigada. Tem que tratar, né, gente? Tem que estar cuidando. É genética também. Não, genética também ajuda. Você é vaidosa. Sim. Bem vaidosa. Precisamos. Então, você também... A mulher, quando ela é vaidosa, ela está sempre ali se cuidando. Não é nem... Na maioria das vezes, eu diria que 95%, não é nem para o namorado, para o marido, é para ela mesmo. Não, é para mostrar para a outra. Ai, Alex, que maldade. A mulher gosta de mostrar para a outra, é assim. Mas a mulher precisa. E hoje em dia, o que é mais legal? Antes você falava, nossa, olha lá, bonita, bem tratada, uma boa pele, que cabelo. Mas também deve gastar uma fortuna. Hoje não é mais assim. Nada mais. Tratamentos estéticos, beleza, maquiagem, produtos de beleza. A mulher pulverizou muito, principalmente no assunto de cirurgia plástica, pulverizou no Brasil, o que facilitou muito a vida. E quando a gente traz esse assunto, a gente sempre tem um convidado muito especial, que entende demais desse tema, né, que é a cirurgia plástica, de beleza, muito reconhecido e que está fazendo muito sucesso na nossa região, que é o Dr. Proto. Exatamente. Tudo bem, Alex? Tudo bem, e você? Tudo bem, doutor. A cirurgia plástica, ela, de uma certa forma, se democratizou no país. Sim, sim. Hoje é mais fácil do que antes, porque antigamente, se falar de cirurgia plástica, era super cheio, é igual a viajar para a Europa, né? Exatamente. Pagava-se em dólar, né, as cirurgias antigamente. Pois é, era muito elitizado, né, doutor? As cirurgias eram pagas em dólar, né? Hoje em dia, com o aumento do número de cirurgiões capacitados, acabou popularizando um pouco mais a especialidade. E era muito elite, né? Sim. Outra coisa também, né, Lilian, os hospitais, né? Também tem mais oferta de hospital para vocês operarem. Exato, na região temos vários hospitais aí oferecendo pacotes de cirurgia plástica. É bom a nossa região para esse suporte? Sim, sim. Nós temos profissionais totalmente habilitados aqui na região de Sorocaba. Somos entre 40 e 50 cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente aqui tem uma boa formação médica por causa da faculdade ou não tem nada a ver isso? É por causa da localização mesmo? Tem uma grande coincidência aí com a Pontifícia Universidade Católica, né, a PUC, onde temos um serviço de cirurgia plástica regido pelo doutor Hamilton Aleato Lugonela, onde eu acabei me formando. Então, pelo fato de formar alguns profissionais aqui, alguns ficam na região, como foi meu caso, né, Alex? Eu vim de São Paulo para cá para fazer especialização e acabei ficando na região. É, gostou da qualidade de vida aqui. Minha clientela é boa também. Com certeza. E, doutor, como eu sempre digo aqui, né, nós abrimos o quadro falando em estética, em beleza, em vaidade. O assunto de hoje é um assunto que a mulherada ama e automaticamente os homens gostam de ver também, né, bonito aí, que é a mamoplastia, não é isso? E hoje nós vamos falar de mamoplastia de aumento, que é aqueles seios fartos, o sonho de toda mulher que tem o seio pequeno, não é isso? Exatamente. Falemos um pouco, então? A mamoplastia de aumento é mais conhecida popularmente como a cirurgia para a inclusão de próteses de mama. Sim. Atualmente, aí, é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Verdade, qual é a primeira? A primeira é a lipoaspiração. A lipoaspiração. Porém, a mamoplastia de aumento é a primeira no mundo. A maioria que procura, às vezes, é a pós-gravidez, por causa que quando tem nenê, você acaba amamentando, o seio fica mais flácido. O foco principal da cirurgia é atingir aquele público de mulheres que desejam mamas mais volumosas, com contornos bem definidos, fica muito bonito. Exatamente, agrada. Teticamente falando, esse volume, ela põe a mulher, né? A mama é o maior símbolo da feminilidade. Entendo. Então, a mulher com uma mama bem posicionada, robusta, projetada, ela se sente poderosa. Porém, doutor, vem sempre aquela explicação. Tem sempre a ocasião certa a ser colocada, né? Exatamente. E as indicações hoje? As indicações para uma mamoplastia de aumento? Qual a idade, por exemplo? Uma jovem que está assistindo a gente, qual a idade ideal? Entre 17 e 18 anos, Alex. Aí já pode colocar. O mínimo, né? Já tem a formação do seio, já sabe o que vai ter para a vida. Exatamente. E as indicações, então, doutor? As indicações são aquelas mamas com volume não tão adequado para o que a paciente deseja. E são mamas posicionadas, né? Isso tem uma confusão muito grande, porque às vezes a paciente chega com a mama, com pitose mamária, que é a queda das mamas, e ela acha que só de colocar o silicone vai reposicionar as mamas. E não é bem assim. Então, a cirurgia é indicada puramente para o aumento mamário. Existe a mastopexia, que nós retiramos pele da mama e reposicionamos com o uso do implante. Porém, a mamoplastia de aumento é só para o aumento mamário. E qual é a principal indicação da sua parte quando a gente fala de naturalidade, para que fique mais próximo do natural? Porque o seio também natural, ele é muito bonito, né? Sim, com certeza. Certo? Então, eu acho que vem para melhorar a autoestima. E o que seria o silicone ideal para aplicar, para que tenha mais naturalidade? Uma certa ocasião, você mostrou para a gente aqui? Sim. A naturalidade, na verdade, do resultado pós-cirúrgico de uma prótese de mama, ela está relacionada a inúmeros fatores. Dentre elas, a quantidade de mama que a paciente tem previamente. Se a paciente já não tem muita mama, muito tecido mamário, a hora que ela colocar o implante, a única coisa que nós vamos visualizar é o implante. Ah, porque daí... Ela não tem uma quantidade de tecido suficiente para acobertar o formato da prótese. Deixa falso, né, doutor? Exatamente. E são esses os modelos que o doutor traz? É, eu trouxe alguns modelos aqui, que são próteses redondas. Nós temos, hoje no mercado, nós temos dois perfis de prótese de mama. O redondo, que é este, e tem o anatômico, que é aquele que o pessoal chama de pera. Ah, tá. Porém, não é muito utilizado. Nós utilizamos mais esse formato anatômico em casos de reconstrução de mama após recepção de tumor, né, do câncer de mama. Entendi. Então, o perfil mais utilizado é este, é o redondo. E dentre o redondo, nós temos essa textura, que é a microtextura. Sim. E essa textura, que é a nanotextura, que é uma prótese um pouco mais lisinha, exatamente. Olha isso, gente. E o legal que... E esse quando você vai... Olha que bonitinho, muito fofinha. Quando aplicada, ela fica... E olha. Ela fica parecendo um seio natural, é isso? É, aí nós... A naturalidade ao toque depende do tipo de gel que é utilizado na prótese. Por isso que é importante você conversar bastante com o teu cirurgião, pra saber o que que tá usando. Esse aqui, por exemplo, tem um chip, ó. Que eles utilizam aqui. Ah, essa é a do chip. É a procedência do silicone, né? Então... É, não se preocupem, meninas. É uma cirurgião cadastrada e que faça parte da Associação Brasileira, né? Essa daqui, inclusive, né, doutor? Foi a que já tivemos uma matéria sobre ela, você pode ver. Ela tem um chipzinho aqui, tá? Esse chipzinho, ó, tá vendo? Eu tô mostrando aqui, aqui, ó. Esse chipzinho, tá? É pra você saber procedência, não é isso? A utilização, o tempo de vida. O número do lote, a data de fabricação. Isso. Então são esses os formatos que trazem mais naturalidade, né, doutor? É, a naturalidade tá relacionada, na verdade, ao biotipo da paciente. Bacana. Não ao tipo de prótese utilizado. Ah, tá, então tem que tomar cuidado na hora de procurar o cirurgião, que não adianta você se empolgar tanto. É bom, precisa que o profissional vai falar pra pessoa, né? Exatamente. É, o bom profissional vai dizer, né, doutor? Na primeira consulta, a paciente tem que expor bem quais são as suas expectativas com o resultado da cirurgia. Sim. Pra assim o cirurgião trabalhar de todas as maneiras e atingir o resultado mais próximo do que ela deseja. Entendo. Após a aplicação da mama, em quanto tempo? Ela já sai praticamente com... Diferente, né? Na hora, né? Entrou de um jeito, sai do outro. Sim. Aí tem o inchaço pós-cirúrgico, que é normal. Ah, fica o povo? Sim. É, lógico. A paciente tem que utilizar o sutiã compressivo no período de mais ou menos dois meses. E o resultado final, a gente sempre fala aí em torno de quanto tempo, Alex? Seis meses. Que bacaninho. Uma coisa que é bem legal... Olha, daqui a pouco nós vamos virar médico também aqui. Já, já, doutor. Eu sei, gente. Já tá fazendo especialização aqui. Uma coisa bem bacana, doutor, é que quando eu fiz a mamoplastia, né? Sim. Você sai com aquele aspecto enrijecido. Exatamente. Aquele sentimento horrível. Eu falo, meu Deus, eu tô um robô. As mamas tão altas. Altas, aquele inchaço. Você fala, nossa, doutor, mas vai ficar assim. E é legal que dali poucos dias vai desinchando, vai trazendo uma naturalidade que você fala, que maravilhoso. Exatamente. E em até seis meses, você vai ficando cada dia mais feliz. Vai acostumando com a presença do implante no organismo. Exatamente. Quando a pessoa, ela colocou o implante, engravidou, tem algum problema na... De queda, né? No fomento do leite, por exemplo, ou não? Não. Não tem problema nenhum. Não é impeditivo. Depende da via de acesso utilizada. Normalmente, para as mulheres que não amamentaram, o cirurgião opta mais por aquela incisão que fica no suco inframamário. Onde a mama rebate. Ali não vai ter lesão de nenhuma estrutura da glândula mamária que prejudique o ato da mamitação. Que é nessa dobrinha aqui embaixo do seio, doutor? Exatamente. É uma incisão de mais ou menos 3,5 a 4 centímetros. Agora, doutor, uma coisa que é bacana também o senhor dizer. Nossa, tô lá, tô vendo o doutor Proto falando sobre a realização do meu sonho. Vou fazer. Qual o meu pré-operatório? Qual o meu pré-cirurgia aí? O pré-operatório, a paciente tem que realizar exames como exame de sangue, de urina, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um ultrassom das mamas, passar de preferência com avaliação ou com anestesista ou com cardiologista, pra estar aprovada pra cirurgia e assim realizar o procedimento com total segurança. Olha, a gente é muito grato pela sua participação mais uma vez, dando informação aí pra você. O verão tá aí, vem chegando o verão. É, nessa época sou... O período que mais tem prótese de mama é agora do verão, né? É, é que a pessoa vai pra praia, a verdade é uma só, vai pra praia e você fala assim, não, vou mudar. Vou colocar um seio, outro vai fazer uma lipo. Mas ela percebe quando ela chega lá na praia, ela toca, ela põe o biquíni e ela fala, hum, já devia estar desligado. Ou a amiguinha do lado já tá com, né? Aí bate aquele olho assim, né, do recalque, olha o olho. Sim, olha o olho. E é com o óculos de sol, dá pra reparar em tudo, né? Sim. Mulher é fogo, viu? Mulher é fogo, cara. Tá vendo, meninas? Mas obrigado, viu, pela prevenção. Obrigado vocês aí novamente, foi um prazer. Se as meninas aí querem ter os seios dos sonhos, não, tá pronto. Vambora, vamos verão. Carnaval tá chegando, o que você acha, né? Carnaval, marquinha de biquíni? Não, não é só carnaval o ano inteiro. Você põe uma roupa bem alinhada com o corpo, aquela punjança, né? Que é uma coisa bonita, eu acho. Fica muito bom. Muito obrigado pela presença. E a autoestima, poupa. Obrigado a vocês. Sucesso cada vez mais. Amém, tá bom? Obrigada, querido. Obrigada, é sempre uma honra tê-lo aqui, entendeu? Você é linda e não sei o que, né? Não, pode falar, mas ele é bonito mesmo. Pois a linda, Deus. Gente, muito obrigado pela conversa. É assim que vem me no programa. É uma louca, viu? É uma louca. Eu sou louca, mas eu sou legal. Muito obrigado pela companhia. Um grande beijo, fique com Deus. Ou eu falo, você fala. Não, fala nós dois, porque é bem legal. Todo mundo tá ouvindo nós dois. Então tá, um beijo pra vocês. Fica com Deus. Obrigado por nos acompanhar aqui na Família TVR. Siga-nos pelas redes sociais, que pra nós é sempre um prazer ter vocês na nossa companhia. E até a próxima. E um beijo a todas as cidades que estão aí, sempre coladinho aqui. TVR, canal 23 e 26. Isso, um litro de Botox. É, você achou? Você achou? Beijo. Tchau, porque agora vai ter briga. Como é que é? Botox? Botox. Tem um litro aí. Não tem não, senhor. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica.